Você sabe que nós estamos fazendo enquete diariamente aqui no programa. É hora de saber o resultado da enquete do Alerta Nacional. Você acredita que a Terra é plana ou redonda? Essa foi a pergunta. Para poder ser disso o quê? Eu sou terra conquista. Oi? Eu sou terra conquista. Só responda o que eu pergunto. É plana ou redonda? Eu acredito, é plano. É plana. Você, Samurai, é redonda. Você, Zé Sarka, é redonda. Você, Tomi, redonda. É Michelle Obama, redonda. Você, Jumento, é plana. Vamos ver o que o povo respondeu. Vamos lá. Na tela. Plana, 62%. Meu Jesus. Estão mudando a história todinha do mundo agora. É a família, a sua família, toalha pudim. É. E vocês estão comemorando. A toalha está ganhando. É. Não, mas faz mais sentido. Não quer dizer que é verdade, não. Isso aqui é o resultado da enquete. Ele está vendo. Eu não disse que era plana. Ela não... O povo respondeu. Eles acreditam que é plana, 62%. E que é redonda, 38%. Eles acreditam. Ele comemorou. Eu não disse que era plana? Agora, tu imagina a plana. Tu imagina, no Rio, manda o banho. Aí, vai, vai. Aí, quando você acabar... Cala a boca. Quando você acabar o mundo, né? Aqui, cai, fica no espaço. Não é assim que funciona. É. O mundo do Thor, né? Eu imagino como é que vai os peixes, né? Na terra plana. Eita, caiu. É, né? Os navios sumiram. Não, porque acabou. A terra é plana, tem um limite. O Titanic, se não foi... Olha, tá explicado. Tá explicado. Eu, cada dia... Olha, vocês me superam. Sabiam? Eu tenho certeza que Deus me deu uma missão. Eu tenho certeza que meu senhor me deu uma missão. Foi. Eu atraio, burro, jumento, jegue... Essa... É, eu atraio. Cala a boca. Eu atraio. Eu tenho certeza. Noé, quando Jesus... Quando disse, olha... Noé, faça uma arca. Ele botou elefante, foca, cavalo de raça, botou cabra, zebra, né? Quando fez, júnior, sequeira júnior, faça sua arca. Eu fiz. Ele, tamo e jumento, tamo e jumento, tamo pra dentro, jumento. Sabe? Por isso que eu não perdoe o Noé até hoje. Aí, tamo e jumento, tamo e jumento, tamo e jumento. Onde eu vou, sabe? Eu sofro. Mas a vida é assim.